Vamos lá. Jogando-se um dado comum de seis faces e não viciado, a probabilidade de ocorrer um número primo e um número maior do que 4 é... Então, pessoal, regra do E. Sempre que aparece o E, a gente multiplica. Para montar a formulazinha da probabilidade, mentalmente, basta você trocar a palavra probabilidade por chance. Que a fórmula vem naturalmente. É só você trocar a palavra probabilidade por chance. Olha como eu consigo montar a fórmula somente usando essa técnica. Vamos lá. O dado. Pode ser um, o resultado, né? Dois, três, quatro, cinco, seis. Então, essas seriam as faces do dado. Aí, vamos lá. Primeiro evento. Eu quero jogar o dado e eu quero que o resultado seja um número primo. Então, olhando aqui, para ser primo, só pode ser o 2, o 3 ou o 5. Sim ou não? Para ser primo, só pode ser o 2, o 3 ou o 5. Então, em outras palavras, qual é a chance que eu tenho de tirar o número primo? Joguei o dado. Qual é a chance que eu tenho? Pô, Marcão, eu tenho três chances em seis. Então, eu tenho três chances em seis para sair o número primo. E, ó, o E multiplica. E, ó, já estou fazendo aqui a probabilidade. Deixa eu até melhorar isso daqui, ó. Probabilidade. Vamos lá. No primeiro, saiu o número primo. Eu tenho três chances em seis. E, ó, multiplica. Sair. Sair com um número maior do que quatro. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Coloque aí no bate-papo para mim. Agora, eu quero um número maior do que quatro. Joguei. Qual é a chance de sair um número maior do que quatro? Coloca aí no bate-papo para mim. Vou dar um tempinho. Vou tomar uma água. Pô, Marcão, passa aí um número maior do que quatro. Muito fácil. Só pode ser o cinco ou o seis. Maior do que quatro, só pode ser o cinco ou o seis. Ou seja, eu tenho duas chances em seis. Aí, eu vou multiplicar aqui, ó. Três vezes dois, seis. Seis vezes seis, trinta e seis. Simplificando por seis, eu já caio na resposta. Vai dar um sexto. Gabarito, letra C.